Olha aqui pessoal Não pode faltar uma trilha Que tem algumas dificuldades né Então ó Tem outro caminho aqui Descendo aqui ó Saindo da pedra grande E subindo também ó Vê o ambiente pessoal Vê pra aqui pessoal Olha aqui ó É porque realmente o senhor Antônio Melhorou nosso acesso Certo Mas quem gosta de aventura Fazer aquela trilha Olha o ambiente Eita rapaz Agora aqui ó Veja pessoal Tem outra subida aqui ó Outra chegada Deixei os amigos ali palestrando E vim mostrar pra vocês Esse detalhe aqui ó A chegada da pedra grande pessoal Deixa eu ver aqui ó É isso aí minha gente Olha aqui ó A gente só fez facilitar Nossa chegada aqui tá certo E a gente vai dedicando pessoal Esse vídeo a todos vocês aí ó Que seguem o canal Riqueza do Interior Deus abençoe grandemente Ao pessoal que tá chegando agora Os novatos no canal Nosso canal é família Ao pessoal lá de Santa Cruz do Capibaribe Que tá seguindo a gente também Certo Ao pessoal de Caruaru Aos altinenses Aos conterrâneos Que estão distante do nosso Altinho E do nosso Pernambuco Do nosso Nordeste Certo Então minha gente O canal Riqueza do Interior Tá aqui no sítio Mandioca de baixo Certo Conhecendo esse lugar maravilhoso A pedra grande Então pessoal Sintam-se todos abraçados aí Pelo canal Riqueza do Interior Beleza minha gente? Segue nós aí pessoal Segue nós aí na trilha Porque realmente Desafio é comigo mesmo Desafio é comigo mesmo Olha o cupinho É isso aí Vamos que vamos Esse aí é o olho de boi Quando Esse aqui é o olho de boi Na verdade esse grão daqui Ele não se desenvolveu bem Ele tá bem pequeno Ele fica até 3, 4 vezes maior Do que esse aqui Olha Alexandre É ele que o camarada Passa na pedra E depois coloca na Como ele tem Uma carapaça muito dura Então ele não desgasta Quando você passa em uma superfície áspera Uma superfície dura Como por exemplo no cimento Certo Então se você esfrega ele Aí ele Atinge uma temperatura muito alta Se tocar na pele Queima pra valer É isso aí Vivendo e aprendendo Não é isso Adriano? É Olha aí O Adriano tá conosco aqui O Adriano é o homem de força Trouxe aqui o material Pessoal Pra fazer a pracinha ali Da pedra grande E lembrou O Carlos Alberto Tá pra ser nossa Isso Vamos lá Vamos 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 pra trilha pessoal O Adriano vai passar Pode É isso aí pessoal O Adriano Ele disse que tem É porque esse é o rasga-beixo Né? É o rasga-beixo E esse é o rasga-beixo sem espinho É quase Rasga-beixo sem espinho Oxe então Esse aqui É o que não rasga-beixo Né? Não é o rasga-beixo Eu ia derrubar ele Mas depois que eu vi Que ele não rasga-beixo Eu deixei ele permanecer por aqui Entendeu? Curioso isso Nunca tinha visto É O rasga-beixo sem espinho É o mandacaru aqui ó Tem o sem espinho também né Alexandre? O que? Mandacaru Tem Como é o nome? É tudo mandacaru Agora Mandacaru com espinho Mandacaru sem espinho Só isso É Aquele dali alimenta os animais né? Também Olha isso já é de outra qualidade É Alexandre Mandacaru alimenta o animal também né? Alimenta o animal No tempo seco E mandacaru também é É o cloro É o cloro do trilheiro O trilheiro O trilheiro Encontra uma água Ele não tem Noção Se aquela água tem Algum patógeno Algum Tá contaminado Alguma coisa Então Corta os pedacinhos Do mandacaru Joga dentro Ela purifica Ele purifica A água Ele mata Bactérias Germes Alguns patógenos Ele vai matar E a água Ela fica potável Para ser consumida Olha A boca subiu aqui A criança não tinha Essa trilha Não tinha Não existia Subiu aqui Não foi fácil Subiu mas não foi fácil Meu amigo Foi luta meu irmão Foi luta Vamos lá pessoal Já pegamos outra Outra rota Certo Isso vai ter um pouco Mais de cuidado Aqui Tem uns 10 graus Aqui pode usar Fisma aqui Pode usar Fisma aqui Aqui vai ter Só que eu passo A sua latinha Isso foi fácil Já passou Olha o ambiente Minha gente Eita rapaz Aqui é tipo Um Um riacho Um riacho Não é isso Ela passou aqui Olha Não foi fácil Ele sabe Ele viu Ele tem a testemunha Aqui Sim Não foi fácil Passar A banca Por aqui Não foi fácil É realmente Senhor Antônio Foi fácil Passar Passar Ou foi É O acesso pessoal Para chegar Com a banca Lá É É A questão Todinha é essa Né Alexandre Mas já Ali Não Ali dando Passar Já vai ser bom Aqui É Só tem Nesse escuta Um pouquinho O canto do Lambu Por aqui Nesse escuta E é É Eita rapaz Eu tenho certeza Senhor Antônio É tanta gente Assistindo a gente Dizendo Eita meu Deus do céu Olha eu ali Não é isso Adriano É verdade É Alexandre É verdade Um lugar desse aqui Depois de um dia de trabalho Esse aqui é o IP O pau-dato O pessoal fala Isso aqui O IP O IP O IP O IP O IP O pau-dato O batalha O amarelo Tem o pau-dato roxo O roxo Tem o amarelo É O senhor Antônio E também em relação O pessoal Nas antigas Eu sempre falo O pessoal não ia para Médico não O pessoal usava muito O pessoal era mais Ia mais pela A medicina Assim natural Natural né Seu Antônio Mas O dia tudo É E é justamente Esse detalhe aí Que a gente passa Para as pessoas Para que preservar né Isso mesmo Porque a gente sabe Antigamente Seu Antônio Quando eu não tinha Muita informação A gente matava Uma cobra É E a gente não sabia O valor que tinha Aquilo dali Porque os antídotos São tirados delas né Então salva vidas Então no que você Mata Você está É Está entrando em extinção A espécie né Então para os pesquisadores É Os médicos Usarem Como salvação Da humanidade Precisa sim Dos animais né Isso Então Nosso trabalho É em cima De sair também São Antônio Para que as pessoas Preservem o meio ambiente Cuidem Porque realmente A gente precisa muito Né Então A gente já pegou Outra rota aqui Pessoal Com o senhor Antônio Matinho rasteirinho Pode Viu minha gente Estão passando É verdade Adriano É isso aí Do nosso Pernambuco E Adriano Já morou na cidade Não Nunca morei Não Tem vontade não Também tenho É isso aí Adriano É verdade Agricultura Ganha vida Aliás Ganha saúde Né Adriano Vai fazendo o exercício Sim Isso aqui foi Uma batilha Que eu formei aqui Sabe Certo Isso que eu formei Uma batilha De cima lá Sim senhor Certo Ok Isso aqui é Aquela planta Que meu nome é Orquídea 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 Certo O padre foi Que me ensinou Isso aqui é orquídea Foi Diversas Diversas Mudeiras Certo É o padre Heriberto Né Ediberto Perdão O Alexandre Lembrou bem ali Pessoal Erreu o nome Do padre Ele deu Eita riqueza Minha gente Essa realmente é uma riqueza No nosso interior Que lugar bonito Que lugar bonito Rapaz Nas minhas férias O ambiente é um desses Pessoal Alexandre O cara Vim O ambiente desse Rapaz O cara não Não dá vontade De ir embora Não É isso aí pessoal Agora já vamos É isso aí pessoal Agora a gente vai saindo aqui Pegando aqui um espaço Mais aberto Jurema branca O anticaspa natural E é? É É mesmo rapaz Ela em parceria com o Juá Eram duas plantas muito utilizadas Para o combate da caspa A raspa da casca dela Ela é espumosa Sim Falando popularmente Ela é espumosa Falando Falando em linguagem Dia de domingo Ela é saponácea Ela espuma bastante E é um anticaspa maravilhoso Na verdade Eu já vi meu pai Usar bastante E se raspa Coloca-se dentro De uma bolsinha De pano E aí ao tomar banho Vai esfregando Aquela bolsinha No cabelo E espuma bastante E é um anticaspa Muito bom É mesmo rapaz E o Juá O Juá O Juá Também tem Essas propriedades saponáceas Como A Jurema branca E ele Tanto combate caspa Como ele também É um anticário Muito poderoso Até a minha infância Eu via muita gente Usar para escovar os dentes Então Quando se vê Pessoas de 80 90 100 anos Ainda tendo Dente natural Aquilo ali Foi às custas de Juá Aruê A arueira A arueira Ela é anti-inflamatório Maravilhoso E antibiótico Poderosa Eu tenho muitas experiências Com a arueira A gente já Já utilizou bastante É muito bom Agora vamos fazer o seguinte Eu gostaria de falar As considerações finais Aqui do Altenense O Sr. Antônio Proprietário aqui Da Chácara Pedra Grande Criatividade dele aí Minha gente Realmente Um nome muito criativo Não é isso Alexandre? Verdade Faz jus a pedra E Faz o maior bem do mundo Vim conhecer aqui Eu mesmo Por diversas vezes Passei na estrada E como é muito arborizado aqui Nem dava para perceber assim A pedra E quando a gente chega aqui É uma visão magnífica Fantástica Um ambiente Aconchegante Super aconchegante E não dá vontade de sair A verdade é essa É verdade Então Alexandre Fica à vontade aí Para as considerações finais Estou muito feliz Muito agradecido O Sr. Antônio A agradecida Adriano A agradecida A riqueza do interior Por nos dar essa oportunidade De nos proporcionar Esse momento Maravilhoso E dizer ao Sr. Antônio Somente gratidão Do fundo do coração E que Papai do Céu Nos ajude A Viver aqui Mais e mais dias Desfrutando dessa Maravilha E o Sr. Antônio Fica à vontade Sr. Antônio Eu fico agradecido a vocês Pela consideração Por você nos visitar E proporcionar Essa tarde aqui Com essa filmagem Para mim é uma satisfação Eu fico Emocionado E para mim é Uma grande satisfação Obrigado Sr. Antônio E vamos Do amigo Meu vizinho Adriano Muito obrigado Adriano Felicidade aí E foi uma das pessoas Que fez com que Essa banca chegasse O Sr. Antônio Ele foi O Sr. foi o engenheiro E ele foi o Mestre de obra O mestre foi chegar O Sr. fez A engenharia Passou para ele E ele O arquiteto Pronto Melhor ainda Arquiteto e mestre de obra E o Sr. foi o engenheiro Para chegar aqui Foi quatro pessoas Chegar aqui Realmente rapaz Olha para aqui pessoal Bem bacana demais Aqui ó Olha aqui É isso aí Minha gente Então Pessoal Só vale destacar Agradecer aqui Do fundo do coração E mandar um abraço Para o nosso amigo João Carlos Que foi Quem teve a ideia Da gente vir fazer Uma matéria aqui E ele que fez a ponte Com o nosso amigo Antônio Então João Carlos Um abraço Do fundo do coração Meu irmão Obrigado João Carlos Sinta-se abraçado aí Pelo canal Riqueza do interior João Carlos Deus abençoe Grandemente Muito obrigado mesmo Através de vocês aí Que está nos apoiando A gente está conhecendo Pessoas maravilhosas Verdadeiros Altinenses E que cada vez Está preservando Esse lugar Pessoal Então Muito obrigado Mais uma vez A vocês todos aí Tá certo E fiquem com Deus Pessoal Até uma próxima oportunidade Já vou pedindo A vocês aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Minha gente E dá o like É isso aí Até a próxima Tchau